Dormíamos juntos, por toda tarde, mais uma carta cheia de antroz Do meu amado, me separou, ai que raiva da América Alá, olha que horror, alá, mataram meu amor Agora eu quero me vingar, minhas garras vou mostrar Eu voltei, agora pra ficar, se prepara, que eu vou reajustar Vou remarcar, os preços que eu deixei Ganhei, no GP da Inglaterra e fiquei feliz Provei, eu provei, eu provei que eu sou muito mais do que só um aprendiz Ah meu Deus, eu sei, minha carreira podia ser bem melhor e será Mas hoje a corrida foi bonita Foi bonita, foi bonita, foi bonita Não sei porquê Fizeram essa sacanagem comigo Se eu só queria ter Um tênis AR-15, um tecido, alguém por favor me solta Eu até posso implorar E ficar aqui cantando eternamente Eu e esse babaca só queremos soltar uma bomba Uma só pra começar Bomba Você não vai acreditar Bomba Dobrando pra detonar Bomba Vou começar explodindo assim Cai, 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 porcão Cai, cai, porcão Não tenha medo não As coisas são mais fáceis na segunda divisão Seu time tá estressado, só tá dando bola fora Já tá, mas que na hora de você tirar uma folga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de ligar pro morro Na favela ou na cadeia eu sou mandante Eu sou detento, mas sou traficante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de ligar pro morro Na favela ou na cadeia eu sou mandante Eu sou detento, mas sou traficante Porteira Parteira Roqueira Também fui enfermeira Eu quero ver ganha de mim Lixeira Sorveteira Açougueira E batetora de carteira Você tem que acabar com essa violência Antônio e Garotinho Você tem que acabar com essa violência Eu juro que eu tô fazendo o possível Rosinha, meu bem Eu juro que eu tô fazendo o possível Os times do interior estão no nosso lugar Esse ano a taça eles vão levantar E nós vamos ver Pela televisão Tô nem aí, tô nem aí Tô no Serasa esse PC Mas não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí E nem vem me ligar Cobrando que eu não vou ouvir É um horror Sair do trabalho E pegar o ônibus lotado Passar quatro horas em pé no trânsito parado E no dia seguinte fazer tudo outra vez Hoje é festa aqui no meu barraco É do balacubaco Pode crer que é mó barato Hoje é festa aqui no meu barraco Vem sentir o cheiro de sovaco Lula diz pra mim Como é que assim Tudo vai mudar Que contradição Põe o pé no chão Nego não vai dar Picanha eu como tanto Como até não mais poder Minha obesidade é assim Nunca mais vou emagrecer Não preciso nem dizer Que você é um vacilão Com a barba igual a minha Se chamou mais atenção Bobão Meu querido amigo Osama Se você não me ajudar Sinto muito, muito mesmo Mas eu vou te dedurar Que país é esse? É o Brasil Tem certeza Lula? É o Brasil Palocci Não sei não Eu sou assim Diferente Porque eu nasci Pra ser mais do que gente Eu sou estrela e não sou cadente Sou quietinha Não dou xilique Não tenho estria Nem celulite Só tô esperando você me comprar Ah, tô na segunda divisão Isso é o mesmo que o contrário De ser campeão Agora como vai ser Vou ter que mudar de time Pra sobreviver Polícia Desmoralizada Polícia Toma tiro até da moleca Da polícia Que coisa medonha Fugindo dos bandidos Olha que vergonha Meus companheiro e companheira Se acabou Se acabou se as desavença Pois finalmente Chegou-se o dia De eu assumir A presidência Eu sou motoboy Corro sem parar No meio das faixas É o meu lugar Sou motoboy Sou impaciente Quem tem amor A vida sai da minha frente Estressada eu Não tô estressada eu, hein? Mas por que cê me trouxe pro hospital? Eu queria ir pro motel Uau, uau, uau Tô chegando no Brasil Pra jogar meu futebol Tava quase desistindo Partindo pro voleibol Porque os caras lá do Milan Me humilharam tanto Parecia um office boy Porque não saia do banco No tempo que não tinha tiro No andar aí Eu não tinha tanto medo de viver A gente podia sair Andar e até se distrair No tempo que não tinha tiro No andar aí No tempo que não tinha tiro No andar aí O falso ao dançar O ibope levantar Fala que é do PCC Tchur, 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 tchur E se alguém descobrir Não estamos nem aí Manda embora alguns mané Tchur, tchur, tchur Deixa o resenho de falar O da terna reclamar O ibope já rendeu Tchur, 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 tchur Nós queremos é ganhar Não importa o que vai dar Vamos lograr Mais uma vez eu estou sendo acusado De comer garoto no meu rancho encantado Quanta injustiça Chocolate até me deixa enjoado Sonda, sonda, olha a sonda 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 Sonda, 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 olha a sonda Uma breja eu vou tomar Da goró pra eu Uma grana eu vou levar Da grana pra eu Vou beber e faturar Grana em goró pra eu Essa é a vida dura que o papai do céu me deu